Um artigo escrito está na revista Medicina S.A. que eu falo um pouquinho do problema estrutural do setor. Eu acho que tem algumas coisas que podem ser feitas, mas que a gente vai ter bastante dificuldade em fazer. Ou a gente para para discutir a saúde privada no Brasil, sem populismo, de maneira clara, de maneira técnica, para destravar o setor, ou você vai cada vez mais ter diminuição das pessoas nos planos de saúde e vai acarretar sobrecarga no SUS. Então a gente precisa parar e discutir o setor privado e as soluções possíveis para ele, mas sem populismo. O que nós temos feito nos últimos 15 anos, Fabio, é que a gente tem feito o quê? Porque a gente tem, através de ações populistas, a gente tem cada vez mais criado problema para o setor de plano de saúde no Brasil. Então ele não consegue se desenvolver, ele está amarrado por uma regulação bastante complexa, e aí faz com que você só tenha produtos muito engessados. Então ou a gente discute isso de maneira aberta, ou de fato a gente vai ter um problema no sistema público no futuro. A gente está num processo, caminhando por um processo de colapso, na minha opinião, do sistema privado de saúde, e consequentemente vai afetar o sistema público, que é o reajuste sempre superior à inflação, produtos engessados e a condição do Brasil, que não está crescendo e que está com dificuldades de crescer, a gente vem atravessando crises. No momento em que talvez a gente fosse avançar um pouquinho, veio a Covid para colocar a gente três degraus para baixo, e aí a gente é sempre nesse processo assim, o país do futuro. Então assim, a gente cada vez mais vai criando dificuldade para o setor privado de saúde no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.